Alô galera de Santana! O maior campeonato de estilingue está chegando e você não pode ficar de fora dessa! É neste domingo, dia 27 de março, na BB de Santana! Premiações! R$ 500,00 para o primeiro lugar, R$ 300,00 para o segundo lugar e R$ 200,00 para o terceiro colocado! Inscrições! 5kg de alimentos não perecíveis! Lembrando que tudo o que foi arrecadado será convertido em prol da reconstrução da Igreja Nossa Senhora Perpétuo Socorro em Santana! Organização Rômulo Almeida! Para maiores informações, entre em contato pelo nosso WhatsApp 779-9844-3453!